Olá seja todos bem-vindos, quer saber das principais lives que vai rolar aqui no youtube Nesta semana e também fim de semana, assiste esse vídeo até o final Vamos conferir as lives do dia 17 a 20 de dezembro aqui no youtube Se faltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários E também comentem qual é a melhor live para este fim de semana Se você é novo aqui e ainda não é inscrito Se inscreva-se e deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações Seja membro, seja membro aí o link na descrição Então vamos conferir as lives que vai rolar aqui no youtube Nesta semana e também fim de semana Confira dia 17 do 12 Neste dia 17 na quinta-feira teremos a live As 20 horas com o bonde do Brasil aqui no youtube A live show Confira as lives do dia 18 do 12 Na sexta-feira teremos a live com Flávio Ivesada Kent E também Luan Paqueiro As 20 horas aqui no youtube A live show Também confira as lives do dia 19 No dia 19 do 12 teremos a live Com Melin Também Nando Reis Jota Quest Às 17 horas aqui no youtube Neste sábado Neste sábado Confira a próxima live deste sábado Aqui no youtube Comenta aí qual a melhor live Também teremos a Loki A Loki às 20 horas Aqui no youtube Perdão Às 21 horas Aqui no youtube A live A Loki neste sábado Vamos para a próxima Também teremos neste sábado Às 18 horas aqui no youtube A live com Joelma Ai vai perder essa live Comenta aí qual é a melhor live Que você vai assistir esse fim de semana Também teremos cartão no Veloso Cartão no Veloso Às 21 horas Também aqui no youtube Confira as lives do dia 20 do 12 Neste domingo Teremos uma super live Com Flávio José E também Flávio José Júnior E Lara Amélia Às 11 horas da manhã Aqui no youtube E ai vai perder essa live Comenta aí qual é a melhor live Também teremos Neste domingo A live com Letícia Coimbra E Andresa Aqui no youtube E muito mais Às 20 horas Neste domingo Ainda neste domingo Teremos a live Energia para cantar Com Momuzinho E também Martalha E Xande de Pilares Às 17 horas Aqui no youtube Essas são as lives Que eu atualizei para vocês Acha que falta alguma live? Comenta aí Deixe aí nos comentários Qual a sua melhor live Para este fim de semana E também esta semana Se você é novo aqui Se inscreva-se E deixe seu like E também seja membro E também se inscreva-se E deixe seu like E ative o sininho Sejam muito bem-vindos E até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto